A palavra do Senhor para você hoje está em Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Quando a gente fala em temor do Senhor, eu vou ser sincera para você, antes de me batizar, antes de me converter e antes de começar a ler a Bíblia, esse manual aqui de vida, eu achava que temor ao Senhor era ter medo do Senhor, eu tinha uma visão de Deus assim, sim, muito poderoso, mas que Ele castigava, que Ele estava de olho nos nossos defeitos, e eu estava completamente enganada. O temor do Senhor é um respeito absoluto, você tem um medo de desagradar o Senhor, você não quer desagradar o que está escrito aqui, nesse manual dele, que é a Bíblia, que está aqui aberta nas minhas mãos agora, nessa manhã. E eu estou transmitindo essa palavra para você, que o Senhor pediu que eu falasse para alguém hoje, nesta manhã. O temor do Senhor, quando você se converte, quando você se torna cristão, o temor do Senhor é uma das coisas mais importantes, porque a partir desse temor, a partir desse respeito absoluto que você vai ter, você vai criar essa comunhão com Ele, você vai ter sabedoria e essa ciência de que você não pode mais errar, de que você não pode mais pecar. É claro que a gente peca, a gente se torna cristão, mas a gente continua pecando, mas você vai ter sabedoria para você não desagradar ao Senhor. À medida que você acabou de pecar, acabou de cometer um deslize ali, uma coisa que não está de acordo com as Escrituras do Senhor, você já se prostra, você ora, você pede perdão, você já se arrepende. Então, esse temor é uma certeza absoluta, assim, de que você está nos caminhos do Senhor, e que após você pedir o perdão pelo seu erro, pelo seu pecado, você já foi perdoado. Cristo, Ele já nos perdoou. No dia que Ele se entregou por nós na cruz, ali Ele já nos livrou de toda a culpa. Porém, isso não é o suficiente. Você não pode viver da maneira que você quer, do jeito que você quer. Você deve, sim, ter o temor do Senhor. Mas agora que eu tenho o entendimento que o temor é, sim, algo maravilhoso, Ele é um Deus que Ele nos perdoa, que Ele quer ver as nossas vitórias, que Ele está do lado de quem o procura, de quem o busca. Ele não é, não, um Deus vingativo, Ele não é um Deus malvado. Então, essa imagem que eu tinha caiu por terra. E agora, lendo as Escrituras, lendo a Bíblia diariamente, eu entendi, eu estudei sobre o assunto e eu entendi que o temor do Senhor é, sim, um respeito imenso, um respeito absoluto pelas Escrituras e pelas palavras do Senhor que estão aqui contidas na Bíblia. Então, quando ele fala aqui, o provérbio foi escrito por Salomão, um dos homens mais sábios que passou pela terra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, é a prudência. Então, se você teme ao Senhor, você conquista a sabedoria, você é prudente, você não age mais de acordo com os seus sentimentos, de acordo com as suas raivas, com as suas convicções, não. Então, você passa a ser tão sábio que você começa a viver de uma forma totalmente diferente. Você começa a não mais descumprir princípios, você não age mais por impulso, você não age, você não toma uma atitude mediante o que você está sentindo. Então, o temor do Senhor é muito forte, é muito forte, é muito poderoso quando você começa a se descobrir um cristão verdadeiro, um cristão fiel. Então, eu sinto que eu tinha que passar essa palavra para você hoje. E como eu não sabia o que realmente significava o temor do Senhor, eu quis compartilhar porque pode ter alguma pessoa que também não saiba. E eu faço questão de dividir todas as minhas conquistas, dividir com você todas as minhas descobertas com esse livro maravilhoso que é a Bíblia, esse manual de instruções que eu só comecei a ler agora, com 44 anos, mas sempre há tempo. E para Deus, tudo é possível, não é verdade? Então, a gente consegue sim se transformar aos poucos. É uma bênção, é uma paz que excede todo o entendimento. Quando você começa a seguir e trilhar os caminhos do Senhor, pode ter certeza que algo de maravilhoso acontece na sua vida, como está acontecendo na minha. Era isso que eu queria te passar hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like para ajudar aqui o nosso ministério. Eu estou aqui terminando de tomar meu cafezinho. Hoje está um pouquinho chovendo. Olha aqui o fogãozinho a lenha. Tenho ali um chazinho que eu estou preparando. Com muito carinho esse vídeo para você. Fica com Deus, que Ele possa te visitar, que Ele possa curar as suas dores, as suas feridas. Clama por Ele, chama por Ele. E eu tenho certeza que Ele vai te responder, que Ele vai te ajudar. Ele está aguardando pelo seu chamado. Clama a Ele. Aonde você estiver mesmo, você pode estar no local que você está agora, aí na sua casa ou no seu trabalho, e Ele vai te atender, tá bem? Que você encontre a paz que excede todo o entendimento. Muito obrigada por me acompanhar, e que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho para receber o vídeo toda semana.